Estamos no bairro Congolote. Esta estrada liga este bairro a circular do Maputo e ainda está em obras. Mas os automobilistas já o usam mesmo sem autorização, o que preocupa os moradores. A situação fica mais agravante porque a estrada não tem sinalização e os residentes temem que aconteça um acidente devido a altas velocidades.